Salve, salve rapaziada, Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, Rimasulo HD aqui. Tudo fazendo rima é um show, pode até chamar de gol, não sou nem mais meninos da vila, sabem que tudo fazendo freestyle, eu chamo a minha quadrilha, mas não é minha família, por isso marco bobeira, querendo ganhar de mim, é tipo pular por cima da fogueira, mas você não é iaia, e você é um cuzão, se foi em sua homenagem, hoje vão subir o balão, mas não é de chorume, mano, e isso não se esqueça, tudo é tipo balão, é só acender que faz a cabeça, ouça, corre, ouça, corre, e é por isso que é melhor correr, Ah, quando você me vê na batalha, é melhor nem buscar, pode crer, já que esse é o proceder, pode crer, a pergunta que ele faz depois de me ver na batalha é como proceder. Noventa volta, projeto boca a boca, vem com nós, vem, 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 vem Esse é o MC moral, acabo com tudo que não tá legal Acabou a roda cultural, ou não? Então não tá mal Acabo contigo, menino, olha só Cê tá ligado, 90 que é tipo B ou Fior Ride, pitch, ale, hand, pick, value, guy Cê não fala nada com nada, bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais, você engana Cê tá ligado que cê entra em cana e na de ando Fala nada, cê tá ligado, mano Olho no olho, sem subir a cabeça Você vai no dos outros, que olho Irmão, pode parar, cê perde a linha Fala da cabeça dos outros e vive na linha Falou na proposta, e você vai fazer Se eu falar que é legal, não é bosta Então para com essas paradas Até porque você é mais azima, que é mancada Cê tá ligado, parceiro, é gangue Tá, falou de balão, mas eu pego na arma Pique, Rio de Janeiro Eu tô rimando, então cistro Sou um pitbull, pra acabar contigo Enfim, assusta, é bu Sai, eu sou, suntizu, pra cortar pescoço Irmão, você não tem o cérebro Sua mente tá osso Vai pro calabouço, ô mano De lá você não sai ferida Aqui não sara Sou dono dessa porra Eu matei essa maracara Noventa que dispara contigo Desculpa, mano Isso é batalha Não tem amigo Cê tá perdido Insolidão Podridão, depressão Pra acabar com você Sem panela Quanto mais depressão Vai pro fogão Ou vai pra forca Vai pro fogão Até porque falar demais Cê só tem boca Nessa parada Roubei do Emicida Quer me ganhar tão fácil Quanto roubar de outra Quebrada doce Então, antes fosse Me ganhar tá tarde Por isso que eu só jogo Aqui no Very Hard Dudu volta Projeto eu vou com a boca Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, deixa eu morrer Vem, vem 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 Informa, sobe a chama Seu lá no Very Hard Mas sabe que o Dudu É tipo fogo Meu Free, Very Hard Free É melhor você correr Falou de Emicida Se tu não pode crer Eu sou tipo Emicida Isso é costume Põe o meu símbolo e meu manto Me chame até de uma zoome Vem, quanto vai ser mandado Pra acabar com o Dudu Nem se você tiver desmandado Baú mandado É tão fraco Sabe que esse MC tem um cérebro opaco Cê pode me caçar Mas essas histórias não aceitam Tipo D2 Na caça da batida perfeita Eu achei Mas pode vá Quando a batida é perfeita Se nela o Dudu está a rimar Então Cê pode acabar E agora eu vou acabar com esse MC Falou de calar a boca É melhor você ensinar Dudu cala sua boca Que eu nem estivo pra buscar Então E agora Sabe que cê é cuzão Roubou a rima dos outros Então Você quer no pé ou na mão? Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano do Dudu MC arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH Aqui não apalou Batalha da vila Só David Vila na base Me chama até de matador Por isso cê não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC Fudido não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gan Seu meninos da vila Esse é o desfeixe Então me chame Desfavos Dominei a vila Ou Posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Ou Pode até me chamar de prot Eu sou da vila É um barril de rap E eu não sou Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar dorada Ué acaba de chifrar Sim Por isso cê é fraco Nessa batalha do Dudu Então se acostuma Cê fala que eu falo Nessa porra Na seletiva Eu fiz a zona Batou de frente Levou uma surra Deixa eu contar Não tem ideia boa Por isso pro pessoal Quero vencer Cê quer falar de histórico? Ah que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombou no mil vezes E dessa mil Uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PPP E também no CDB Isso daqui é o mal Dos MC Que por isso na pista Não passa de atrasado Mostra a sua melhor do estado Tomou uma surra Pela sua coroa No chão cê ficou frustrado Deixa eu voltar Quer ataque Essa porra É nas mãos Não deixa Então eu vou Luzar Essa é a diferença Da minha coroa Pra você CH Nunca se esqueça Quem é reu E nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos Com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz Contra o Dudu Quando você tiver um título de lenda Fora Fora Olha o rei Vou Se liga pra vocês O rei é pela vote Fora Fora Dinheiro Nunca Defina o rei Fora E sua Aqui você é Ibero Você tá cantando Marra Nessa porra Meu bone é Coroa Fulgo É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado E corroa de ouro, a minha é de espinho Não, você não tá entendendo O seu planeta, a tida é vermelho Jamais será o boneco Flamengo Eu te pago, por isso aqui você é tão teclino Quando é sim, o César, meu professor Sou o capeta, o secretário, sinto indeclino Deixa eu te explicar Por isso você vai pra outra dimensão O César tem a cultura, tem a mansidão Se a gana fazia ótimo no coração Esse cara tá falando pra caralho Eu já vou exterminar a peste Fala pra caralho Esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre Esse cara, fala demais Ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos Dominar o beat, dá pra gente rimar Uma parada que você para é para pesar Se preocupar com como você ia falar Só que você não se preocupou com o que eu ia falar Lembra da mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os cinco anos Que não vale a pena se eu pagar passagem Pôr na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se a última bala tá no tempo eu boto todas E quem atira a cruza Já que o suicídio não é próprio Eu me matei de trampa E eles tão se procurando Tipo o silvertepe Tô procurando um acer buraco Pra tampar E eu faço como eu faço Como eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular Nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se a remanda tá aí no que você fala O problema não é que você me escuta Probeza que tudo que eu sei Eu quero te abala Como se fosse a última bala no tampão E não quebrar vidra Sabe, tipo o barco Bebendo vinho no copo de plástico Puta, descarta Ela me chama no banheiro É por isso que você não consegue Eu sou o barco Eu sou o vírus Álcool e drogas Não quiser né Cuidado com que você bebe Mas, mano, eu não nego Negou Tipo você com a paladinha Eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei Se eu quiser beber peito E se eu quiser fumar o clima Se eu quiser mudar eu posso Mas, bem tudo que eu posso me convém Mas tudo que convém é tudo nosso Essa hora é toda a nossa mano E eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás Era tudo nosso e os nossos eram irmãos Hoje eu não sei quem é quem E hoje eu não sei com quem eu me dobei Uns estão perdendo, outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho torto E eu nem quero procurar isso A única parada que eu procuro Deixa eu falar que minha chava era serviço Essa batalha Mano, então se conforme Ele vem do Japão Não me ganha Nem se chama O Transforme Nem se chama Nenhum super-herói Tá vendo como é que meu best O Brasil te bate e para você ele dói Oi Japão, Itadakima, Sul Só que hoje eu tudo te bate e te manda premissério Terra do sol nascente Terra do sol nascente Aqui é diferente Pois aqui é Brasil e eu te mostro a chapa quente Rapaz, não me empurra Rapaz, não me empurra Eu não ganho, moleque Você não ganha nem que estava chamaduca Já era, moleque Você foi aniquilado Já vou deixar o papo fazendo improvisado Rapaz, moleque Presta atenção Você não faz a conexão Não passa de um ramelão Pode voltar pra casa Aí meu Pagou dois e setenta Moleque Pro Japão aqui perdeu Ah, esse cara me dá nojo Você não é bom Na improvisada Volta a vender miojo Improvisada é meu Hoje o seu é uma caralho Vai dar uma Vai me falar na moral Agora vamos o que Eu já disse que o metal Você tá ligado Aí pode crer Tá pedindo pra eu vender miojo Vai vender você Tá bom Eu vou te dizer Desiste do rap Vai lá em casa Consertar minha TV Calma Eu não tenho nem um trofado na mão Eu vou mandar na mão Aí mulher Vou desistir do rap Vai te ensinar o rap Você tá ligado No rim O cara Eu faço na caligrafia Você grita demais E não faz a boa poesia Você está bofado Pra quem é do Japão Seu verso está muito robotizado Essa é uma viagem Acho que esse MC precisa de óleo E faz engrenagem Porque aqui no MC Moleque não foi fera Mas desse jeito mano Eu vou vencer Tá rindo Não tem que perigo Eu rindo melhor de você Presta atenção Porque eu faço aqui o rap É consagração Você não é bom no instrumental Eu vim do craque Você é meu comprador oficial Daqui a pouco eu carimbo E você ganha um brindidinho É um cachimbo style Mas tá vendo que esse crapo daqui Não é de tu Vai Depende da droga que você usa Minha droga é o rap E dela o Dudu O Uziabusa Você não tá ligado na resposta Eu não compro o craque Seu porque eu não compro bosta Tá ligado Que no cara Que é bom mandado Enquanto você tá aí Moleque só a gente Você ofendeu Soltou com a humildade Você falou que o craque Que você compra É de qual é o craque Isso dá normal E isso também é mais Meu comprador oficial Eu não tô falando Mano eu vou pra cima O seu craque é pior Do que craque lá da China Para isso mano Eu não vou tomar Vou deixar pra você O levo pra coar Pera lá pra lá É que o Dudu só te zoou Mas se você tá falando Quer dizer que seja Progou Não provei dessa droga Minha droga é o instrumental Mas tô achando Que o craque Te deixou derrimento Demorou Tem que Tem que um vai matar E outro vai morrer E esse alguém não vai ser eu Porque tudo que eu já empreitei Eu não tenho medo de nada E nem de você Por sorrir Mano Eu sou rainha Comando asinha E hoje eu vou te bater Eu vou fazer com você O que eu fiz com o Lucasinho Ensina a fazer R.A.P Mano Sem maldade Você provou que você é um demente Agora eu tô olhando a capacidade Você que amassa o MC na minha frente Que se acha bom Pode pá Só que eu nem vou falar nada Se você se acha bom E se acha o paquitão Então abre sua boca E mostra para a rapaziada Faz igual o Lucasinho Que eu continuo no meu lugar Louqui Não faço nada Você tá igual o Lucasinho Tá subestimando o outro MC No final vai levar porrada Então Você fica no silêncio Vai no sapatinho Que aqui é o mar de monstro E já falaram Na praia Poucos foram O resto nadaram Não se joga nesse pitch Que é melhor falar Você falou até de me matar E o outro vai morrer A questão é que um vai matar E o outro vai morrer Mas tem uma trocação Quero ver quem vai correr Eu acho que é você Pode se perder Se campou aqui Labirinto que eu criei Mano É o labirinto do fauno Eu vou pegar pela lua falta E puxa Ele mandou eu pisar no sapatinho Olha só a ideia desse aliado Eu não sei se você percebeu Mas tem X no chão E senta se aproximando É cada um no seu quadrado Mano Vai no sapatinho você E mano Agora esse que é o proceder Cê maldade Eu vou ter que te bater Você vai perder Cada um no seu quadrado O seu pôr parece o quadrado Que você tá Mas eu tô na hora certa Porque os meninos é cria Cada um no seu quadrado É o cara Ele se abatalha A tirinha reta Então Melhor você não ficar na minha frente De pica diferente Parece até uma pipa A minha mente Tá de picano Ela mergulhando lá no céu Enquanto a sua tá no chão Então de repente Ah Pode passar Só que se você fosse pipeiro Você ia entender Que se a pipa tá jogada no chão É hora de pegar e erguer Isso que eu faço todos os dias Quando me coloca no chão É se erguer Se você não faz isso Eu não tenho culpa Não há nada que eu possa fazer Eu vejo gente igual você Cantando marra Em cima de uma laje Na minha favela Eu logo tomo Porque se você fosse cria Baby fosse pipeira Sabia que não pega pipa Que não sabe o dono Então É melhor você não fosca Pode jogar até marimba Porque a linha é minha Esse é o problema Porque eu não tô de 10 rim Quero ver você me cortar Mesmo com rolo de linha chilena Você tá fizeram no meu fio Essas ideias que você não entendeu Eu cortei o pipa Aí que você manda a busca Se ninguém pegou Então agora o pipa é meu Cruda Que você quer que eu contestar Sem maldade você nem vai passar Pode rimar Mas que honra Achei que era a dama primeiro Então já que você passou a bola Eu tava achando muito chato Esse flã é só cima quadrada Então tava na hora Se eu fosse o pimeiro Na hora é dia eu vou buscar Ela tá falando o que toma Você é o ratão Aquele famoso que chama mãe Quando os cria Chega pra buscar A pipa fala que é show no chão Você falou que minha rima é chata Meu pão é chato Se eu podia entender Só que eu tava quieta Eu tô raciocinando Se eu tô só chata Por que desafio? Por que? Mano Sem maldade você é muito fraco E mano Agora eu te pulpo buraco Opaco Eu desafiei por que pô? Falei que você era foda Eu te dei papo direto Mas eu botei muita fé em você Eu vi potencial Mas aprendi que nem sempre Eu tô certo Então melhor você voltar Achei que tinha mais pra oferecer Achei que tinha mais pra oferecer Então E será isso que você tem? Vai abaixar a cabeça e vai correr? Fraca Fala Que você já batalhou Hoje hoje Eu nem vi a batalha Mas sem o CH Eu tenho certeza que você ganhou É foda O MC no grito Não ajuda o Kevin com calma Eu vi que você repite uma rima com Dimas Ou você tá com problema de dicção Ó que dia a vida está fraca Quer umas minhas? Mano Isso é um saco Eu tô sem vontade até de batalhar Você foi tão chato Que eu tô até sem vontade de batalhar Ficar no lugar Mas isso é um fardo Hoje eu tenho que ganhar Do pato Isso já é tão simples Quanto uma matemática básica Fora da caixa não tem Um mais um é quanto No espírito santo se for Do CH é igual a ninguém Porque o MC nunca é campeão Quer contar mérito de seletiva de novo Eu sei que hoje você vai comer na minha mão Vamos ver esse ano Vamos ver esse ano Oh! Pai! Oh! Aê, aê, irmão, meu aliado, tu é fraude Demorou falar até desse quarto craute Mas vou te falar, parceiro, você não me engança Esquece o quarto, sou cavaleiro da doze escasa Elevando o meu cosmo ao máximo E de ganhar aqui eu creio que vai ser fácil Esse cara aqui é um babaca Tá querendo cobrar Sérgio Moro Do rap Capixaba Você é juiz? Agora eu creio que vai ser o seu fim E hoje o mundo é cruel Juiz é Deus e eu creio que ele tá lá no céu Por isso você é um idiota Deus é o juiz, eu sou o promotor da sua derrota Se acha que eu vou falar de seletiva Tudo com hip hop e eu creio que não combina Sabe por que, parceiro, você tá sozinho? Deixa o seu ego falar nesse caminho Esquece seletiva, aliado Hoje eu te espanco e começa a saga Um novo legado A também aprender com a oportunidade Essa vida também eu creio que é cheio de dificuldade Você vai perder para mim Dudu, eu te acertou a distância CH não te tirou da seletiva Ele já foi pra cima Disse o moço Ali esperança Porra, será que você tá entendendo Que isso não vai ser perdoado Acabei com sua esperança Perdeu pra sua arrogância Você vai ficar desmotivado Você acha que vai me ganhar? Suave, parceiro Você nunca vai adiante Escutar esse merda Falar, preciso voltar no tempo Escutar meus funk Porra, você é muito fraco, parceiro Por isso agora você vai perder É hoje Você não é o pose do rodo Te tirei da cena De cáprio Para de pose Porra, deixa eu te falar Por isso, Dudu Você é uma fraude Quero ver se você é E os seus fã clubes de internet É cena undercloud Jogou na cara Jogou na cara Não deixava nunca Essa é a história do ano que... Essa é a história do ano que de chavava Paguei de machado, paguei de machado Essa é a história do ano que de chavava Ah, não deixava Ah, não deixava Nasci no 1212, filho Eu sou de Sagitário Eu sou seia de olho É 12 e flecha desse otário Então, você é um arrombado Você é paga de monstros Esse ai Hoje eu falo Vai pro armário Ei, não vem com essa deseletiva Nem tirar minha esperança Mano, porque isso é um saco Sabe por que me desmotivou? Se esse é meu inimigo Acho o nível de hoje Muito fraco Ei, não vem com essa Que se é underground Você só grita Você é underground Então, você lembra das batalhas cruel? Na minha época não tinha chororô de 4º round É o ano do ano, mundo no pano do ano Esse ano você chegou nas batalhas eu te matando Você tá falando até de avançar Mas enquanto sem gatinha eu já tava voando O braço é muito curto pra eu te explicar O que é uma batalha de vitória eu perco é CHEH Mas então, melhor se reparar Neste ou não não mata fome nem faz homem Pode ir pra BH Pensa aí pra quem tem Cê tem Dudu, spot, gol, tá dando sem Mano, você é mais fraco que seus inimigos, mano Se quiser chamar os amigos pode vir mato também Te explica Puxa a vibe com um, me te ataca com a outra Não conhece Voltou pra isso Volta pros funk Que acho que lá cê era compromisso Já que cê só tinha que Sarrar o pedão Se sentir pra pisar Favelado, uma fazão Mas onde você perdeu, cuzão No terreiro onde Dudu pisa Não existe punk de galodão Volta 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 Cê falou que bate com uma mão Depois vai com a outra Suave do funk Você relembrou Eu não fujo É o pato de frente Aqui a cria do corredor Coisa que cê não conhece Você tá perdendo Por isso eu ganho que você não tá entendendo Cê é a gata te espancando E geral tá vendo E olha que nem a montagem do minigame Os homens subiu essa choque de 10 mil volts Você é cria do corredor Eles brotaram Cê foi igual boat Ficou passando na favela Ou não Já que você é só polo Cê não passa de um cruzado Demorou Eu vi os cria E corri igual boat Depois eu fui palagem E peguei minha colt Cê não me aceita Peguei os caras Apagamos de mal E eu vou na cabeça Subiu palagem Pegou sua colt E se fudeu Virou notícia Trouxa Armado em cima Morreu Falaram que o tal do Dudu Pegou no mic Deixou um corpo no chão Demorou parceiro Deixou mais um corpo no chão E a plateia viu Que gerou uma multidão Mas deixa eu te falar parceiro Aquilo ali era tudo faz junto Eu queria pegar tu em leio E tá pagando de Michael Jackson Mas você não foge a sua morte Porque cena é bom Mas sabe por que O que me trouxeram as rimas Eu tô em capa de jornal E não foi com balas Foram com rimas Eu sei o que é aqui Você nunca é capaz Sua rima aqui Nunca vai ser eficaz Você que tá com síndrome de Michael Jackson Abri a boca e andando pra trás Para de mim Para de mim Para de mim Para de mim Eu saio da batalha Aê barulho pra batalha Que é a final Você arrumou briga E você arrumou briga J a look te matando Com a levada camomila Na verdade mano calma aê Você sabe que agora eu mato você Gelado Então fica frio aê Acabo contigo na construção Você tenta só que você look Segue Porque você não manja de promesação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da morfla é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima O seu da morfla é fundamental O seu da morfla é igual O seu da morfla é igual O seu da morfla é igual